Silvio, dois jogos, duas vitórias, começa a ficar fácil o caminho do apuramento. Não foi fácil, mas pronto, a gente veio aqui, é a primeira vez que participámos neste torneio, não conhecíamos as equipas, já encontramos a primeira equipa que era constituída por jogadores que já foram profissionais e correram-nos bem. Hoje foi mais fácil, encontramos na equipa mais fácil, mas bateram-se bem, pronto, fizemos o nosso papel. Põe-me lá, aquela bola de pontapé de bicicleta era o golo do torneio, não? Não sei, já fiz muitas vezes aquilo, que esta saiu mal porque não entrou, já marquei golos assim. Acho que sim, era giro, mas o mais melhor do torneio, não sei, ainda veio muitos mais golos. Tá, obrigado e boa sorte. Obrigado.